Música Meu coração muito contente está pois tem o Jesus que é a minha luz Ele é a verdade e também a vida Ele é ó caminho, foi ao céu com luz Sim, Jesus já me salvou, do pecado lhe crescou Tudo devo ao meu Senhor, tudo Ele foi me pagou Agora vivo pra meu Senhor, cantarei louvor ao meu Criador Purificado no sangue estou pois tenho a certeza que ao céu eu vou Sim, Jesus já me salvou, do pecado lhe crescou Tudo devo ao meu Senhor, tudo Ele foi me pagou Belas canções de grato louvor cantarei sem fim ao meu Redentor Pois para sempre feliz serei, pois eu vosso amado ali verei Sim, Jesus já me salvou, do pecado lhe crescou Tudo devo ao meu Senhor, tudo Ele foi me pagou Sim, Jesus já me salvou, do pecado lhe crescou Tudo devo ao meu Senhor, tudo Ele foi me pagou Sim, Jesus já me salvou, do pecado lhe crescou Tudo devo ao meu Senhor, tudo Ele foi me pagou Música Recebi a tua triste carta E ao ler prestei muita atenção Você fala que vive sofrendo Perdi o mundo, é só ilusão Não importa o seu sofrimento Cristo hoje quer dar-te o perdão Não é tarde o arrependimento De a tristeza o teu coração Música Não precisas você ter receio Desde que hoje é teu salvador Ele a obra já consumou Junto a Ele feliz eu estou Se a tristeza hoje vive ao teu lado Você mesmo foi quem procurou Por favor não demores amigo É também não precisas semer É melhor você vir mais depressa Jesus Cristo espera você Tudo que você deixa pra trás Nunca mais tu irás recordar Para sempre viverás feliz É a glória divina alcançar Um pouco mais espero ser Um pouco mais espero ser Cheio de grande fervor Cheio de grande fervor Um pouco mais espero ter De Cristo a mente o mais perfeito amor Um pouco mais contemplarei O meu país, a minha pátria celestial Um pouco mais aliverei As ruas de ouro É o rio de cristal Um pouco mais espero estar Dentro dos muros de Jerusalém Dentro dos muros de Jerusalém Um pouco mais sem tardar Darei a Cristo meu louvor Um pouco mais contentarei O meu país, a minha pátria celestial O povo mais aliverei As ruas de ouro É o rio de cristal O meu povo mais O meu país, a minha pátria celestial O meu país chegará O dia alegre da restauração Um pouco mais terminarão As loucas noites de tributação Um pouco mais, um pouco mais O dia alegre para os salvos vai chegar Um pouco mais, um pouco mais Cristo glorioso, o teu povo vem buscar Ó meu Jesus, quando lutas no caminho eu encontrei A tua mão divina vem me ajudar Não temerei, comparado por ti mesmo, meu Jesus Ó Salvador, a vitória e o irmão e o irmão Ó meu Jesus, minhas forças tem que ter mais aumentado Tenho a fé, tua graça minha de passar Ó meu Jesus, encostado em teu braço vou andar E com amor, na sua palavra visitar Sempre assim, na beleza com Jesus eu vencerei E pela fé, abrigado do mal estarei Já bem armado das trevas estarei Pelo poder de Jesus, rei Ó meu Jesus, quem me dá no coração do teu amor Tenho que te ver, glorioso no céu despreendor Ó meu Jesus, o teu nome invocarei como um amor Todo poder de Jesus, todo poder de Deus Vê todo ser, o joelho antes disso e dobrará Que és o Senhor, toda língua desse te dará Com os nossos pés, Salvador, que irás fumar Na rocha que não se pode amar Ó meu Jesus, Tua graça quero sempre cantar Quer que eu vá, nos Teus braços, em que eu vou dar Música Escuta um cantar divinal Um coro de gosto ideal Cantar letras de sangue e paz Ó paz, Deus, dom de meu Deus Paz, 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 paz São precioso, o céu, o céu, o céu Que é seu, sai do sítio e a paz É som do amor de meu Deus Por Cristo na cruz paz vai ó Paz, 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 paz É som do amor de meu Deus Morando em Jesus, tenho paz E下álvão de meu Deus Tua graça, saudade do amor de teus Que é meu Deus? Paz, 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 paz Solta e criação do céu como o céu Estreus, sai do sítimo a paz É bom o amor de meu Deus Quando Jesus foi traído Antes ele estava em oração Estava com ele orando Pedro, Tiago e João Jesus orava ansioso Pedindo com muita ablição Meu pai, se tem outro jeito Dá-me uma solução Foi por minha culpa Que o meu mestre chorou Em sua oração Gotas de sangue ele soou Foi entregue Jesus Nas mãos dos malfeitores Depois que bateram O zero madeiro E o mestre levou Ele foi chicoteado Cuspido, empurrado E nada falou Para nos dar salvação Para nos dar salvação Entre dois ladrões Jesus esquirou Foi por minha culpa Que o meu mestre Que o meu mestre chorou Em sua oração Gotas de sangue ele soou Bem longe do Senhor Vaguei Volto agora ao lar Volto agora ao lar Veredas má Eu palmei Ó Deus, volto ao lar Volto ao lar Volto ao lar Volto ao lar Não há mais vagar Abre os braços Abre os braços Deus de amor Volto ao lar Ai Senhor Teu sangue puro Me é mistério Volto agora ao lar Qual neve puro Faz-me ser Ó Deus Ó Deus Volto ao lar Volto ao lar Volto ao lar Volto ao lar Não há mais vagar Abre os braços Deus de amor Volto ao lar O Senhor Que importará ao Senhor Jesus Que eu viva no mundo a ter O meu coração cheio de aflição Sentirá meu triste viver Assim eu sei, Jesus, vem ver O que eu estou a sofrer Vem cruel, peleja, pavor Inveja, Jesus, me quer valer Se importará ao Senhor Jesus Que eu caia na tentação Se Satan puder minha fé vencer Me dará de novo perdão Assim eu sei, Jesus, vem ver O que eu estou a sofrer Vem cruel, peleja, pavor Inveja, Jesus, me quer valer Que importará ao Senhor Jesus Se a morte ferir meu lar E que diga, Deus, aos queridos meus Sentirá Jesus, pesará Assim eu sei, Jesus, vem ver O que eu estou a sofrer Em cruel, peleja, pavor Inveja, Jesus, me quer valer Tem ouvido falar da cidade Mergulhante Mergulhante em reflexos de luz E dos anjos que com majestade Cantam vindos a Cristo Jesus Luz o eterno terei Na presença do rei Na presença do rei Mas na glória maior fluirei Quando vir almas salvas por mim Sem ouvido da terra formosa De colinas e vales sem fim De campinas com flores limosas E do rio no lindo jardim Vida eterna de ser Meu quinhão, que prazer Mas o gosto supremo é de ter Quando vir almas salvas por mim Cantaremos os frutos e as flores E as mansões de ouro puro e cristal Com alegria Com alegria perene e sem dores Que terão os fiéis afinal Mas pra mim Há de ser Mais glorioso prazer Quando enfim Cristo me conceder Ver no céu Almas salvas por mim Miserável herói Sem Cristo Jesus Sem Cristo Jesus Mas agora encontrei Uma brilhante luz Quando a noite chegou Num humilde salão Quando os fiéis se alegrava O pastor apenava Levantei minhas mãos Hoje eu tanto estou certo Que já estou liberto Da condenação Amigos que estão me ouvindo Preste mais atenção Aceita hoje Jesus Dentro do teu coração Dentro do teu coração Terás uma nova vida Uma vida de cristão Ele te dá a vida eterna Jesus te governa O seu coração Ele te dá a vida eterna Ele te dá a vida eterna Jesus te governa O seu coração Ele te dá a vida eterna Jesus te quer Ele te dá a vida eterna A grandeanya Ele te dá a vida eterna O seu coração O meu coração está gravado O nome que eu tanto quero Este nome é Jesus Que por mim morreu da cruz Eu te adoro, meu Jesus Sempre hei de te adorar Como posso te esquecer Longe de ti não vejo amanhecer Joia tão cara, preciosa pra mim Este amor de Jesus é sem fim Tesouro precioso é meu Redentor E comigo este mediador Fica bem junto de mim, meu Senhor Eu quero sentir o teu grande calor Vou caminhando contigo, Jesus Quero aceitar esta gloriosa luz Anos atrás eu era bem triste Não tinha alegria no meu coração Teria perdida, cheia de amargura Sem esperança de ter ofensão Hoje declaro a vocês, meus irmãos Que minha alegria está no Senhor Mas qual eu tinha, me esqueci Deixando pra trás o teu grande amor O que eu tinha, me esqueci